Eu sou liberdado, alisco e corno-meador Que se assustava, destaca e da sombra do maniador Enquanto tiver um cavalo, uma brava, o campo temporal Airei gineciando, e te reuniando de baracona É brava a vida, não tá hora que só trabalha de pior Visto uma leve disparada, debaixo de uma cegão E o pingo só deu, e o pão se escondendo a caraná Saiu sacudindo, todo enclavou, o fio no chão, nem tem levantado E o mal era tarde demais, só vi uma poeira fila Formando noé pra trás, cruzando-se Foi a cerca e cruzou, pra um lado do lado Parecia uma tormenta, cruzando-se E o mal é pra trás E o mal é pra trás, cruzando-se Foi a cerca e cruzou, cortando coro, com pelo Tirando-se E o mal é pra trás, e o mal é pra trás E o mal é pra trás, e o mal é pra trás E o mal é pra trás, e o mal é pra trás E o mal é pra trás, cruzando-se Foi a cerca e cruzando-se E o mal é pra trás, parecia uma tormenta, cruzando-se E o mal é pra trás Sentia a porta do vento, me arrancando dos arreios E aquele bicho parecia, que ia ser rasgar o meio E esse manso e desconfiança, montaria de patrão Foi no ronomi, gritando-se E o mal é pra trás, e o mal é pra trás, e o mal é pra trás E o mal é pra trás, e o mal é pra trás, e o mal é pra trás E o mal é pra trás, e o mal é pra trás E agora nos vamos contar de Diego, Diego Diego Uh! 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 Vou contar de um casamento Que eu fui lá pra moção Com a adreña canhaca Eu vou falar de barro Nascer de um homem bem lindo O problema era só Era um nome pra você, senhora vai Porra, bem, bem, bem Digo, 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 digo Digo, 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 digo Digo, 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 digo Digo, 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 digo Nossa, amigo, velho Só pra mulher de novo, outra cara Deu uma cruzadora Tudo misturado com o estilo Digo, 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 d E esse gaitero que é um palado pra agudar o bacaria E muitos falam em governo minha E ali no dia cantando e tocando assim E no rumo da gloria, me tento e no canto E não sei que ela me acaba nisso E no rumo da gloria, me tento e no canto Segura, segura, segura Segura, segura, segura Segura, segura, segura Segura, segura, segura 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 Segura, segura, segura 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 Vamos lá, vamos lá! Próximo, Réunion, Réunion, Réunion! Eu vou com tudo hoje, não fico de fora Se a saudade me enxerga, eu chego nele e me transfora Nada derruba um de um apressionado Que deixou no outro lado a mulher que me adora Pula, boi, pula, cavalo, pula, cavalo e boi Coração pula no peito, lembra do amor que se foi Pois felicidade, felicidade, sim, todas são pula no peito, saudade, lembra do amor que se foi Eu vou com tudo hoje, não fico de fora Se a saudade me enxerga, eu chego nele e me transfora Nada derruba um de um apressionado Que deixou no outro lado a mulher que me adora Pula, boi, pula, cavalo, pula, cavalo e boi Coração pula no peito, lembra do amor que se foi Pois felicidade, felicidade, sim, coração pula no peito, saudade, lembra do amor que se foi Eu vou deixar ela ficar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Ela passa o dia inteiro tentando me enxergar 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 Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz O amor derruba um de um apressionado Fim de semana ele pega a novinha E patroceira, churrascão, no ar do mar A mulher anda de copo na mão E quem é que se eu não me enxergar Eu vou colocar uma foto na sua rede social Seia de posse de patrô, ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lança é o cabeça A gente tem que lutar é o cabeça branca Porque a novinha na hora tá certo O dono da lança é o cabeça branca Porque a novinha na hora tá certo O dono da lança é o cabeça branca Cabeça branca é um filho do universo Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega a novinha E patroceira, churrascão, no ar do mar A mulher anda de copo na mão E quem é que se eu não me enxergar Eu vou colocar uma foto na sua rede social Cheia de posse de patrô, ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lança é o cabeça branca Deixa pra que bota é o cabeça branca Porque a novinha na hora tá certo Juntando a mim e o coro Eu não vou aparecer Música Não quero mais o seu amor, por isso eu peço por favor Eu não quero mais viver, sou só você sofrer Os meus sonhos de amor, um a um, 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 um Eu não quero mais sofrer, não quero mais sofrer Agora as suas bênçãos sofrem chorar Agora vai E volta pela mesma porta que você entrou Não quero mais você cansar uma vez, amor Não quero mais você cruzando a minha estrada Chora, e sei que muitas vezes eu não choro também Amor, e vai lá ver se você entrou O que passou volta, a patina virava Agora, amor Agora, amor Por isso eu peço por favor, vai embora Eu não quero mais viver, sou só você sofrer O que passou volta, vai embora Não quero mais você cruzando a minha estrada Não quero mais você cruzando a minha estrada Chora, e sei que muitas vezes eu não choro também Amor, e vai lá ver se você entrou O que passou volta, a patina virava Eu moro aqui Você mora aí O que passou volta, e vai lá Por que passou volta, e vai lá Por que passou volta, e vai lá Eu não quero mais você cruzando a minha estrada Eu sempre, quando me necessitaste Estive junto a minha estrada E agora, hoje Estou tão só E agora, hoje E agora, hoje E agora, hoje Se era o regalo Que a minha vida sempre havia esperado Se vieras quanto Está costando haberte conhecido Se vieras quanto E meu Deus o sabe De isso que é o que estou sentindo agora Quando se acabe Comigo no problema Te perdono, pero por favor Te pido Que nunca hagas lo mismo Pues no sabe que és un corazón herido E no fumo, no fumo E no fumo, não fumo E no fumo E no fumo Para vocês Os bailarines Claro que sí Deus ou livre Claro que sí Bien bailado Bien bailado Vamos a continuar Tenemos un ratito Más todavía Tenemos Diez e quince Minutitos Más Vamos continuar com a Tifan Dango aqui. Está bom, é perfeito, mas agora já estamos comodando a coisa. Vamos continuar com a Tifan Dango. 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 Tifan Dango. Vamos continuar com a Tifan Dango. Música... 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 Música 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 Música